A gente chegou aqui em Amã, hospital da Jordânia. A gente subiu até a cita dela, que é o complexo de ruínas romanas. Era uma cidade muito importante naquela época. E aqui é o Templo do Hércules. Dizem que era o Templo do Hércules porque foram encontrados braços gigantescos de uma estátua que atribuíram a ele. A gente está aqui nesse restaurante tradicional na Jordânia. Eles vieram e colocaram esse plástico acima da minha zinha. Vai ter um prêmio para quem escolher, para quem serve o plástico que a gente só vai mostrar no final do vídeo. Agora com todos os pratos do nosso banjar tradicional. Só para vocês terem mais informações. Essa aqui é a nossa conta. Tudo isso aqui... O meu até excluí. Não, agora faz o mesmo. Deu isso aqui. Equivalente a uns 8 dólares. Teatro romano. Construí-se em sempre que são campeões antígicas. Aquele ali é o Ansa se apresentando. Essa aqui é a mesquita do rei Azul I. A primeira é chamada de mesquita azul. É a única mesquita que recebe o tente não-musulmano para aqui em Yaman. Ela é realmente muito linda mesmo. Estou lá dentro quase. E a gente tem que se mexer adequadamente. É útil. A gente está aqui num restaurante em Yaman, na Jordânia. E a gente vai ter uma aula de culinária. De como fazer comida árabe. Esse aqui é o drink de bem-vindo. Boas-vindas. Limonada. Vim aqui na Jordânia fazer um curso de culinária. O que acabou acontecendo? Tô tendo que cozinhar, né? Tô tendo que dar aula. Foda. Estou doigna de caler. Quatro. E sobre o que há? Um efeito. Eu tenho o trelo. Um peito lágros. Um peito lágros. Um peito lágros lágros. Um peito lágros 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 lágros. Uma hora de Amã, na Jordânia, e a cidade está quase na fronteira, pelo tempo romando os prédios ainda estão aqui observados. E o motivo por que ela está sentada muito destruída é porque tiveram vários terremotos, mas as pessoas da cidade consideravam ela assombrada, então eles nem chegavam perto. Tem 3 templos, 3 supermercados e 20 igrejas, mais ou menos 200, depois de Cristo moravam 30 mil pessoas aqui. A gente chegou aqui em Madaba, que fica o mar morto. E o mar feio. Vou passar uma florinha daqui. É um mercúrio. Estão poucos 42 graus. Aqui é só mais uma coisa. A gente está a 450 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Falamos do mar morto, melhor máscara. É maravilhoso. A gente tem o mar no mar morto. Olha a quantidade de sal que tem ali na beira. Oi amor. Oi, afundou no abdominal. Não afunda, né? Não afunda. É muito engraçado. Realmente mais do mar do mar. Não afunda. Ai. É muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado. E imaginar hoje... É realmente realmente delicioso para nós. É legal! É lindo! Por exemplo A maioria dessas facades são tombs Mas não todas, definitivamente O que lá está é apenas um quarto Talvez usado para viver Ok? Não há nada especial nisso A gente chegou aqui em cima da montanha mais alta de Petra 800 graus para chegar aqui em cima A gente levou uns 55 minutos Para ver isso daqui Que é o monastego Agora a gente sentar aqui um pouquinho Para descansar O tiozinho ali da loja Nos ofereceu um suco de? Limão e mento Sem açúcar, o que é incrível Música 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 O que é isso?